Regalias que eram dadas indevidamente a presos do presídio de Blumenau, que tem a penitenciária agora, antes só tinha o presídio, lá tinha quase mil presos, e vendia-se tudo, vendia-se tudo, vendia-se fuga, vendia-se regalia, vendia-se tudo. Resultado, o Diap levou a situação para o Ministério Público, para a Polícia Civil, e começou uma grande investigação. E hoje foi cumprida mais uma etapa. Eu e o Beto estivemos hoje na DEIC para a coletiva lá do pessoal do Diap, pessoal da Polícia Civil e o representante do Ministério Público lá da cidade de Blumenau. Bota no ar. As investigações começaram depois que o Diap fez denúncia para o Ministério Público e para a Polícia do que aconteceu em 2014 no presídio regional de Blumenau. Era uma grande sacanagem. Até um túnel foi aberto e era cobrado pedágio para passar pelo túnel. Tem preso que chegou a pagar 20 mil reais pela fuga. Outros pagavam 15. Era conforme o poder aquisitivo. Cobravam tudo. Até para trabalhar no regime fechado, para ter redução de pena. Cada dia trabalhado vale por três. Isso também valia. Valia tudo. Desviava-se comida do presídio para a casa de um agente prisional, que depois distribuía, vendia, em pequenas unidades comerciais, mercearias e minimercados. Na primeira operação, caíram 13. No total, até agora, já foram presos 39, sendo dois advogados. Um já está na cadeia. A advogada está em casa porque teve neném recentemente. E três agentes prisionais não foram encontrados durante a operação de hoje. Para o promotor de justiça, Duga Eco de Brumenau, era uma quadrilha e bem organizada. Mais do que uma quadrilha, porque na verdade a ideia que se tem de quadrilha é um grupo pequeno de pessoas. O que existia no presídio regional de Brumenau era uma verdadeira organização criminosa. Enfim, havia um número expressivo de elementos, havia uma divisão de tarefas, havia vantagens que se auferia. E esse trabalho que foi feito em Brumenau por parte da DEIC, acabou por descobrir essa organização estabelecida, extremamente solidificada no presídio. Doutor Orbine, o trabalho continua. Algum doutor joca? Nós temos aí alguns mandatos a serem cumpridos, poucos, mas ainda temos. Quantos? Nós não vamos revelar até para não atrapalhar as investigações, mas nós temos poucos mandatos a serem cumpridos. Existem algumas tratativas já realizadas, inclusive com advogados, para que realizem a apresentação de alguns deles no dia de amanhã. E eventuais dirigências complementares e oitivas ficarão a cargo do doutor joca, que é o titular da DRACO. Seu inquérito das duas fases, os dois inquéritos estão concluídos. É um inquérito que nós temos praticamente de 32 volumes, já deve ter passado de 5 mil laudas. Mais de 120 pessoas foram inquiridas. Existem elementos de prova bastante contundentes, que realmente, no presídio de Rádio Blumenau, lá se praticava dezenas de crimes. Leandro, aqui nós estamos vendo, delegado, o promotor de justiça, todos com ar de satisfação para o serviço realizado. Você não se sente assim, né? Está triste? Não, na verdade, como cidadão, eu me sinto plenamente realizado. E eu acho que esse tipo de atitude, se a denúncia foi feita, se houver condenação, como cidadão, como secretário adjunto, e mesmo como agente penitenciário, eu me sinto realizado. Eu acho que... Decepcionado com o que aconteceu? Evidentemente, a decepção com as pessoas com as quais a gente esperava trabalhar com confiança, a gente trabalha com decepção. Aumenta a equipe de polícias a partir de agora na DRACO? Nós estamos trabalhando nesse sentido, né? A Delegacia Geral é extremamente preocupada com isso, ela tem nos encaminhado a alguns servidores, né? E estamos reforçando o time. Certamente isso está sendo de grande valia para nós. E aí, o que é importante ressaltar é que esse trabalho só foi possível em razão das parcerias firmadas, da Polícia Civil com o Ministério Público e com o sistema prisional. Sem esse trabalho de parceria, sem vaidades estabelecidas, não seria possível realizar ao êxito dessa operação. Porque sem um trabalho nesse sentido, nós precisávamos conhecer o sistema. E sem esse trabalho de parceria, nós não teríamos como conhecer o sistema, não teríamos como avançar na investigação. E isso para nós foi muito importante. E aí, o que é importante? E aí, o que é importante?